A noite do Rio passa por aqui! Muito maneira a matéria, né cara? Você vê duas bandas completamente diferentes, mas que tiram onda e fazem o maior sucesso com a molecada. Já sabe, quer ganhar kit com CD e camisa do Forfã? Basta entrar em nosso portal e responder a pergunta qual a melhor matéria de hoje e por quê? Muito fácil, né cara? E você, gosta de salgueirar? Então vambora com a lourinha pra escola de samba mais quente do Rio de Janeiro. Show do Arlindo Cruz na quadra da campeã do Carnaval. Mostra aí pra galera. Rio de Janeiro, verão, carnaval chegando e eu tô aqui na quadra do Salgueiro. A galera tá super animada, é muito samba no pé. É o carnaval que já tá começando aqui no Fuso na TV. Vem ver! Nossa repórter foi até a quadra da atual campeã do Carnaval Carioca, a Acadêmicos do Salgueiro, e conferiu a animação e samba no pé da galera que já tá no ritmo de carnaval. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é como você estar em casa. Não tem briga. Nada nos impede de vir e voltar sempre. Toda terça eu tô aqui. Agora a gente vai lá pro palco pra curtir a atração principal, showzaço com Arlindo Cruz. A Arlindo Cruz, que começou sua carreira no Cacique de Ramos e posteriormente no Grupo Fundo de Quintal. Hoje, além de ser considerado por muitos o mais importante cantor de samba e pagode, tem 550 músicas gravadas por diversos artistas e nove vitórias de samba e enredo. Aqui do meu lado, a Arlindo Cruz. Arlindo, em maio você lançou um CD, um DVD ao vivo, não é isso? Chegou a marca de 25 mil cópias, ganhei o DVD de ouro, ganhei o prêmio de Laché com o melhor cantor de samba do ano, ganhei o prêmio Tudo de Bom com o melhor som do Rio de Janeiro, fui indicado pro Grêmio, fui indicado pra vários prêmios. São muitos anos já de sucesso em todo o país. Começou lá no Cacique de Ramos. O que você tá achando dessa história? Ele foi tombado recentemente. Todo mundo faz pagode baseado nos pagodes que tinha no Cacique de Ramos. Além disso, lançou um grupo como o Fundo de Quintal e com a instrumentação toda diferente, compositores como Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Neto, eu, Zeca Pagodinho, que depois virou também intérprete, que hoje é símbolo de samba no Brasil. Então, por tudo isso, o Cacique de Ramos já deveria ter sido tombado como patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Mas, graças a Deus, as autoridades tiveram essa consciência e vão fazer uma grande sede de cultura com escolas, com escolas de música, com museu, enfim, contando toda a história do Carnaval do Rio, do subúrbio do Rio, logicamente passando pelas apresentações do Cacique, do Fundo de Quintal, enfim, de todo mundo que transitou e transita até hoje na quadra do Cacique. Fantástico! Carnaval está chegando, a gente está aqui no Salgueiro. Quero saber a sua relação com o Carnaval. Bom, eu sou imperiano, né? Sou imperiano do Serrano. Minha escola está no grupo de acesso, mas eu tenho mais de dez, já tenho dez sambas, enredos que eu ganhei com a minha escola. Enfim, posso até ir para outras escolas como esse ano, eu ganhei samba na Grande Rio, enfim, mas não deixo de torcer pelo Imperiano do Serrano para voltar para o grupo especial, que é o grupo do Imperiano do Serrano. Muito obrigada, muito sucesso! Obrigado, Lara, é um prazer falar com você. Pessoal do Fusoê, valeu grandão! Axé! Música Diz aí, gente! Salgueiro é bom demais, né, cara? Sem comentários. Depois dessa, só chamando o break. Daqui a pouco eu estou de volta. Música